Oi, como todos sabemos estamos chegando quase no final da terceira temporada do G21, que pra começar foi uma temporada polêmica por ter pouco conteúdo e ter sido vazado tudo. E uma das músicas que me deu na semana retrasada é uma música bem curiosa porque era passar uma música do Jason Derulo, porém ele não teve essa música do Jason Derulo. E aproveitando que não teve essa música, por que não fazer um carinho nele né, e falar todas as músicas do Jason Derulo no Just Dance? Mas antes de começar já deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito e se quiser virar membro eu virei que você vai vendo muito. Mas enfim, vamos para todas as músicas do Jason Derulo no Just Dance. O Jason Derulo no Just Dance apareceu logo no melhor Just Dance que é o Jason 14, lá ele apareceu com a música The Older Sides. Uma música que eu não sou muito fã e uma música que eu jogo bem raramente no Just Dance 2014, mas isso não quer dizer que ela seja ruim, porque no ponto de coreografia e visual ela é perfeita. Essa música é um console que dá suporte a 60 fps, ela é linda demais. Apesar desse fundo, para ser bem simples, é lindo, sério, e o coach chega a ser estiloso, e até a coreografia chega a ser bem frenética em algumas partes. Mas, para quem gosta dessa música, ela já está disponível no Just Dance Unlimited e no Just Dance Now. Depois do dia 14, o Jason Derulo dá uma leve sumida no Just Dance, aparecendo só no Just Dance 2016, com uma música que fala sobre o que? Amor, sofrência, que é o clássico do Jason Derulo, né? Jason Derulo do passado, eu nem imaginava o que ele ia lançar no futuro, hein? No 2016, ele voltou com I Want Me. Acho engraçado que essa música pode parecer que é facinho e parada, mas não, é outra música no quesito técnico que vai cansar você. Tanto que o coach vai pra lá e vai pra cá e vai pra lá e vai pra cá. Isso não é ruim, claro, é tipo de um cansativo diferente. No fundo, é tudo uma silhueta de mulheres. E para piorar, essa música teve uma versão alternativa de casal. Onde na versão principal, você vai cansar com alguns passos frenéticos, essa versão piora muito mais, porém agora você vai cansar com uma outra pessoa do seu lado. Essa versão, ela é muito frenética. É quase pior que Havana alternativa. Ela é bem difícil, ainda mais se for treinar sozinho. Uma versão bem surto, pra falar a verdade, hein? E claro que estamos falando dessa versão surto. Não podemos esquecer que no dia 16, o Jason Derulo foi o garoto propaganda do Just Dance. Como assim, Cauã? Porque na época do 16, a Ubisoft fez um pix pro Jason Derulo fazer propaganda pro Just Dance. E antes mesmo do jogo lançar, ou até antes de anunciar, a Ubisoft chamou o Jason Derulo pra participar da E3 da Ubisoft na época do 16. Onde nessa apresentação, ele tenta cantar. Eu digo, ele tenta, porque o microfone falha várias vezes. É impressionante, sério. E também durante toda a apresentação, o Jason Derulo não sabia se ele cantava, se ele dançava. É horrível, sério. É muito ruim. Vou colocar uns três pra vocês verem aí. E gerando isso, ele ainda fez umas pubs pra Ubisoft aí no canal do Just Dance. E como se tudo isso não fosse o suficiente, a Ubisoft ainda chegou a pagar ele pra fazer uma VIP major dele dançando. A coreografia que a Ubisoft fez pra ele no Just Dance. E sendo que esse vídeo que vocês vão ver nem agora, ele dança muito mal. Claro que tem aquilo de, meu Deus, a coreografia não é dele, assim. Mas ele tá muito perdido. Nossa senhora. Ele bate nesses banners que a Ubisoft colocou. Talvez ele não sabe o que tá acontecendo. Nossa, que bom que a Ubisoft não usou essa versão. Mas sério, chega a ser engraçado. E apesar de essa aqui ser a única música dele no Just Dance 16, não parou por aí. Porque na época ele apareceu também no Just Dance Unlimited. Na mesma época ele voltou com a música Grey Angle. Música Inclusive essa música é super besta e pesada pro Just Dance. Porque basicamente essa música ele quer que as minas sejam feias. Ou interpretando um pouquinho mais. Essa música ela fala tipo assim de várias mulheres que querem disputar pra ver quem é a mais bonita. Enquanto tem outras mulheres que ficam mal. Ó, escutou? Ó lá, escutou? Ó, tá a boca quebrando. Tá, calma, mas não é pesado. Mas não foi essa parte que chegou a dar um pouco de polêmica assim. Durante um trecho da música o Jaze Derulo faz uma piada LGBT. Uma piada falando que tipo assim, essa garota é hétero, essa não. Ó, this girl's straight and this girl's not. Na minha opinião, escutando a música eu não acho que muda muita coisa assim. Não acho um desrespeito. Agora eu vou falar que eu não tô no meu lugar de fala, né? Certeza. O bizarro é que no Just Dance essa parte ela não foi cortada. Já que ao invés de cortar essa parte que teve polêmica, ela corta essa sequência aqui. Começa com essa garota é hétero, essa não. Meio bêbada por causa de vodka de pêssego. No Just Dance eles cortam meio bêbada e deixam só vodka de pêssego. É, não faz muito sentido, mas a música também não faz, né? Nada acontece feijoada. Até do jeito que eles traduziram essa música também não faz muito sentido. Ao mesmo tempo essa música lembra o clipe e não lembra ao mesmo tempo. E a coreografia dessa música é muito boa. Eu adoro essa música. Até o coach ele é todo estiloso. Se você nunca dançou essa música, eu recomendo porque ela é muito divertida mesmo. Apesar de ser uma música bem estranha assim. E também ela já tá disponível no Just Dance Limited e no Just Dance Now. E depois disso, o Jason Derulo demorou pra voltar no Just Dance. Até que era pra ele voltar no dia 21. Porém não voltou. Como todos sabemos, era pro Jason Derulo ter voltado no Just Dance Limited com a música do Tico Teco, Cerveja Love, do Tchururu, Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Por algum motivo a Ubisoft não conseguiu lançar. A Ubisoft aproveitou o coach dessa música. Para reaproveitar em Heading Heart. Ou seja. Se um dia a Ubisoft quiser colocar. Cê vai ter que fazer tudo do zero. Já que ela reaproveitou. Então o Jason Derulo voltou. E não voltou no 2021. Mas basicamente. Essas aqui são todas as músicas. Do Jason Derulo no Just Dance. E até mesmo alguns momentos que ele passou vergonha. E agora eu quero perguntar de vocês. Qual a sua música favorita do Jason Derulo no Just Dance. E qual a música dele que não tem no Just Dance. Que você adora. Comenta aí que eu vou ler. E vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E muito. Mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros do canal. Que são. Matheus Gamer. Gabriel Ferreira. Raboni Santos. Débora Cristina Alves. Felipe TV. Gabriel T. Dias Dancer. Nathan. E Marcos. Muito. Mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal. Basicamente aqui foi o vídeo. Espero que gostaram. Se gostou do like aí. Se inscreva. E tchau. E tchau.